Vamos lá, deixa eu colocar aqui, para vocês, já vamos colocar aqui pelo menos os três principais, vamos pegar as características principais desses adubos, para a gente poder entender, ok? Deixa eu ver aqui qual que o pessoal perguntou aqui, coloca aí, os três principais aí galera, coloca aí para a gente, cloreto de potássio, sulfato de potássio e nitrato de potássio, vamos fechar nesses três aqui, só para a gente poder entender as diferenças. Vamos pegar aqui primeiro, cloreto de potássio, opa, faltou um C aqui, né? O KCl, ok? Cloreto de potássio. Cloreto de potássio vai ter aproximadamente 60% de potássio, ok? 60% a gente vai representar como K2O, só que ele tem também o cloro, e a quantidade de cloro não é pequena não, a gente está falando aqui cerca de, sei lá, 45, 47% de cloro, né? 47% de cloro, tá? De cloro. Então tem uma quantidade boa que eu estou colocando no solo, isso aqui eu tenho que levar em consideração. Cloreto de potássio. Outro nutriente, vamos lá, sulfato de potássio. Vocês lembram? Quem sabe aí a fórmula química do sulfato de potássio? Comenta aqui, vamos ver quem acerta, qual é a fórmula química do sulfato de potássio. O cloreto de potássio é o KCl. E o sulfato de potássio, vocês lembram? Vocês estão com o celular na mão, vocês vão pesquisar no Google, né? Ó, K2SO4. O famoso sulfato de potássio, beleza? Diz que a galera colocou aqui. Nada ainda, né? Ó, também tem uma boa quantidade, 51,5% de potássio. Pô, agora não vai dar para colocar aqui o enxofre, né? E vamos ter aqui, sei lá, 17% de enxofre. 17%, 17% de enxofre, beleza? O Gustavo falou assim, eu achava que não sabia nada de adubação, agora eu tenho certeza que não sabia nada. Nitrato de potássio, vamos lá. Nitrato de potássio, KNO3, tá bom? Galera, você que está chegando aqui agora, cloreto de potássio, sulfato de potássio e nitrato de potássio. Os três principais adubos, a base de potássio que a gente tem. O nitrato de potássio, ele vai ter aí cerca de 46% de potássio, tá bom? 46%, a quantidade relativamente boa. E ele vai carregar também aqui uma beirada de nitrogênio, cerca de 12% de nitrogênio, tá bom? Os três principais, só para a gente poder começar a soltar a musculatura aqui e entender um pouco da diferença. Ó, diferença principal, cloreto de potássio é o mais salino de todos eles, tá? O mais salino de todos, ele vai ter aí quase 150% de salinidade, é muito... A nossa base de um sal é 100%, né? Um sal, nitrato de sódio, sal, não, sal, nitrato de sódio, 100%. Então, o cloreto de potássio chega a 150%, 149%, 140%, pode variar um pouquinho, ok? É o mais salino deles. O menos salino deles, anota aí, tá? Porque eu não tenho essa informação aqui, nem tem como eu não ficar anotando esse tempo, o quadro já acabou aqui. O que vai ter menos salinidade, que é o nitrato de potássio, que ele vai ter cerca de 74%, 75% de índice salino. Então, a gente já sabe que ele causa menos salinidade. O sulfato de potássio também tem uma salinidade relativamente alta, tá? Cerca de 111%, tá? Essa não é a única informação que a gente deve levar em consideração na hora de fazer uma adubação. A gente leva em consideração também o que a gente chama de solubilidade, que é o quão solúvel esse nutriciado é. Quanto mais solúvel, mais rápido ele vai ser disponibilizado, tá? O mais solúvel deles, o nitrato de potássio, mais de 300 gramas litro, né? Solubilidade altíssima. O cloreto de potássio não fica muito atrás também, tem uma solubilidade bem interessante, cerca de 230 gramas litro, beleza? O sulfato de potássio, um pouco menos, 110, mas ambos, todos eles, com uma solubilidade boa. Pessoal, cloreto de potássio. Vamos ter ele em colorações diferentes, tá? Já viram? Você pega um cloreto de potássio de coloração vermelha e tem um cloreto de potássio de coloração branca. Será que tem diferença? Por que eu tô falando isso? É comum, tá, pessoal? Principalmente quem trabalha com fertilizante, e às vezes o produtor pega um formulado e ele fica procurando lá o grânulo vermelho, né? E às vezes você falou que tem potássio, mas só tem grânulo branco. Aí ele fala, porra, cadê o potássio? Não tá aqui não. Tá ali. É porque a gente pode ter cloreto de potássio vermelho e cloreto de potássio branco. Qual a diferença entre eles? Um é vermelho até branco, né? E realmente, de forma literal, é isso. A única diferença técnica é coloração. Por que que um é vermelho? Porque quando foi feito o processo de extração, ele foi extraído de um local onde que continha ferro. E esse ferro dá essa coloração vermelha ao cloreto de potássio. Mas é uma quantidade muito pequena que não tem diferença técnica. Tá bom? Não tem, não muda a eficiência agronômica. Então cloreto de potássio vermelho e cloreto de potássio branco, mesma coisa. Só muda a cor. E aí Obrigado.